Olá, você está no canal Sabor no Prato e a receita de hoje é chips de inhame. A primeira coisa a fazer é descascar o inhame na quantidade que você desejar. Eu fiz só um porque ele era bem grande e rendeu bastante. Depois que você descascar o inhame, passe ele pela água para dar uma limpadinha, tirar a sujeira e depois você passa ele nesse fatiador. É um fatiador simples de legumes e vai deixar ele fininho. Eu gosto de separar assim as fatias para não grudar na hora de fritar. Leve o inhame para fritar em óleo bem quente no fogo médio. Se você tiver um tempinho, coloque fatia por fatia para que ela não grude e frite e fique bem crocante. Vá virando no óleo para que fique douradinho dos dois lados. Assim que começar a ficar douradinho, é só você retirar do óleo com uma escumadeira e colocar em uma travessa com papel toalha para escorrer o excesso. Aqui em casa, no momento de servir, a gente não coloca nem sal, mas se você quiser pode colocar um pouquinho. Fica super crocante e uma delícia! Se você gostou deste vídeo, deixe o seu joinha e inscreva-se em nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho